Alô turma, chegamos em Ponta Negra, cartão postal de Natal na nossa primeira parada do Verão 97 e essa websérie vai ser demais, muita coisa legal por aqui, não é isso aí meu Lobato? Exatamente, a gente vai tirar onda com a galera que está passeando por aqui, a turma dos esportes, vamos falar com os empreendedores e você, ó, já faça o convite, vem acompanhar conosco essa websérie que vai mostrar um pouco mais da nossa cidade e também de vários outros municípios aqui do Rio Grande do Norte. E daqui a pouquinho a gente vai almoçar no San Brasil, eu estou sabendo que o banquete lá vai ser delicioso. Eu já estou pronta, viu Daniela? Você está com fome já, né? Eu estou com fome, porque olha só esse céu e esse sol. Mas você não está sentindo falta de ninguém, não? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Está por onde o Matheus? Opa! Chamaram eu? Você estava por onde, rapaz? Eu estava cavando aqui um pouquinho de areia porque estava vendo se procurava aqui, achava um tesouro, alguma coisa. Como você sabe, né? Eu estou com um pouquinho de dificuldade financeira. Mas o tesouro é ponta negra. Exatamente. É o verão de Natal. Daniel, Sueli, é por isso que eu estava cavando, porque eu estou pensando até em vender um pedacinho da areia de ponta negra. O que vocês acham? E você deixou o Homem-Aranha aonde? Rapaz, o Homem-Aranha... Te deixou na mão? Homem? Eu não tenho. Eu fui pedir dinheiro para o Homem-Aranha e saí mais liso, porque ela acabou com o pedido de dinheiro meu. Eu só estou com 14 reais agora. Vamos resolver essa sua bronca. Vamos embora. Eu vou aqui para isso. Você vem com a gente. Vamos embora. Eita, danado. Ei, ponta negra boa, viu? Já imaginou, Daniel, quantas histórias foram vivenciadas aqui? O Natalense tem história para contar de ponta negra. Quem é de fora também. De fato, é de se apaixonar. Eita. Eu fiquei emocionada. Mas de fato, é de se apaixonar por aqui. Já pensou quantos turistas já tiraram foto daqui com esse fundo do Morro do Tareca? Já pensou, depois virou o camento, depois vai embora da praia, como é que vai ficar bonito isso aqui? Vai ficar bom não, vai ficar depois. Não é bom não, mel. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Matheus, Matheus, olha a placa desse estabelecimento aqui. Entrou, sentou, ganhou uma caiteira. Entrou, sentou, ganhou. E é ligeiro aqui, viu? Meu amigo, obrigado. Escuta. É paga quanto, hein? É de graça? Fizemos essa paradinha aqui no deck de Ponta Negra, em frente ao ao astral. Já se refrescamos, sorvetinho da Esterbão, água geladinha. E o meu amigo Altair aqui recebeu a gente muito bem. Altair, muito obrigado pela recepção. Há quanto tempo você está aqui no seu estabelecimento? Obrigado a vocês aqui. A gente está aqui nessa nova gestão aqui há quatro anos, né? O astral existe já há mais de 30 anos. Era conhecido como Astral Sucos. É um nome muito forte, é uma marca muito forte. E aí essa coisa do sucos atrapalhava um pouco, porque como a gente também é restaurante, tinha muita gente que parava e a gente tinha dúvida se tinha comida. Então a gente resolveu, nessa nova gestão, mudar para Astral Restobar, para não ficar nenhuma dúvida e manter esse nome que é muito forte, que é o Astral, entendeu? Maravilha. Altair, pelo seu sotaque, você não é daqui, você é de onde? Sou do Rio. Rio de Janeiro. Isso. Legal. E você mora em Natal há quanto tempo? Natal, agora com o bairro há quatro anos, mas eu conheço Natal, onde você nasceu? Eu conheço Natal há 43 anos. Eita, que legal. Sucesso para você, Feliz Natal e muito obrigado. Eu sou um potiguar. Valeu, Altair, obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Valeu, irmão. Minha turma, e o que é que não pode faltar no verão da 97? Uma coisinha para refrescar a gente, sorvetes da Sterbon, é isso aí. E essa empresa, Potiguar, está com a gente nesse projeto maravilhoso. E é claro que eu vou aproveitar aqui na Praia de Ponta Negra, aqui no Astral, e chupar o meu picolézinho. Olha só, tem Sterblito, Brigadeiro, tem aqui o açaí, tem os de frutas aqui, goiaba, milho verde, nata, uva. Tem os de potinhos e tem a linha Maximum. Eu vou aqui para refrescar, vou chupar aqui um de pouco. Beleza, turma? Sterbon, no verão da 97, vai bem demais. Chama, papai. Tá bom, né? O verão 97, né? Tá excelente. Você tá fazendo o que aí? Cara, você já ouviu falar na plataforma betfest.io. Betfest, sim. Pronto. Como eu tô com pouco dinheiro, eu tô aqui fazendo a minha fézinha. Aqui tem várias plataformas. Aqui você pode apostar em futebol, basquete, tênis, hockey no gelo, handball, vôlei, futsal. É até esportes eletrônicos. Várias modalidades esportivas. É, tem o Dota 2, tem o Counter Strike. Tem várias modalidades esportivas que você pode apostar. Eu já tô fazendo a minha fézinha até porque eu tô liso nesse verão, né? Ah, entendi. Você vai levantar uma grana, né? Faz a fézinha. Tomara. Vai na sorte, né? É. Eu tô apostando agora no futebol inglês que tá tendo aqui Fulham versus Brunelli. Eu acho que é isso. Sim. Se você falar inglês, eu sou brasileiro. Aham. Sou portuguai. Aham. Então, eu tô apostando aqui em Fulham versus Brunelli. E eu tô apostando que o Fulham vai ganhar. Show de bola. Que a sorte bata na sua porta. Então, se você também quer ganhar o dinheirinho... Metfest. 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 Gente, esse verão 97 tá bom demais aqui em Ponta Negra, hein, Suelen Lobato? Que delícia de lugar, Daniel. Estamos aqui no Sun Brasil. Fomos recepcionados por Alexandre, que colocou todo o seu staff à nossa disposição. E eu já tô na expectativa do almoço. O que você quer comer, Daniel? Passamos a manhã toda gravando aqui o verão 97. E agora, né, esse local aqui recebe a gente em grande estilo. E a gente vai almoçar aqui no Sun Brasil. Eu tô pensando, sabe o que, Daniel? O que você quer? Um camarão internacional. Um camarão internacional? Eu prefiro camarão grega. Ah, vamos fazer um... Dividir no meio? Eu pego uma grega, você é o internacional. E aí a equipe toda... E todo mundo se diverte. É isso aí. Sun Brasil e Ponta Negra é bom demais, mas temos que chamar. O Garçom, né? Sim, vamos chamar o Garçom. O Garçom? O Garçom? Garçom? Garçom, por favor, Garçom. Oi? Ué, eu conheço esse Garçom. Quem é você? Você tá fazendo o que aqui? Gente, como vocês sabem que eu tô meio duro nesse verão, né? Tem quebradão? Aí eu pedi pro dono aqui do Sun Brasil pra me oferecer uma vaguinha de emprego. Ele me ofereceu. E sejam bem-vindos. Vamos lá? Mas durante a gravação você volta com a gente, né? Eu não sei se pra aqui pagar melhor. Não, vamos falar com ele pra você ir conosco, Matheus. Mas tem que te liberar depois. A gravação continua. É, mas vamos fazer... Produção, libera ele aqui pra participar com a gente. Você já almoçou? Almoça aqui com a gente. Produção liberou. Produção liberou. Pode chegar, Matheus. Almoça com a gente. Eu não gosto de trabalhar mesmo, então vamos embora. Ó, tá vendo? Por isso que o país não cresce. Você quer o quê, meu querido? Eu quero o mais caro, né? O mais caro, porque o mais caro, né? Eu tava trabalhando aqui pra comer pelo menos um pastelzinho de flango. Vamos ver o que que sai pra você. Falar com o Alexandre, ele tem um coração bom. É isso aí. Demissão. Eu peço demissão. Eu peço demissão. Eu peço demissão.